Salve, salve povo do canal Verdão em BBC, aqui quem fala é o Zé, pra quem não me conhece, se inscreva no nosso canal, hoje vai ser um vídeo diferente com formato meio de podcast e aqui resenhando com vocês sobre essa entrevista do Anderson Barros, sobre o que que ele falou e o que que a gente pode pensar de um diretor tão incompetente como ele. Então começa agora notícias do Palmeiras relacionada ao Anderson Barros aqui no canal Verdão em BBC. Bom, se nós analisarmos friamente as reações do Anderson Barros e as palavras que ele utiliza nessa entrevista, mostra realmente que o cara, ele é despreparado e mostra também a insatisfação do Abel em relação a não ter contratado. Quando perguntam pra ele sobre as declarações do Abel, ele utiliza a palavra eu acho e isso já mostra realmente que ele não sabe, né? E se ele utiliza a palavra eu acho é porque ele não sabe. E ele fala sobre as brigas, as discussões do Abel com a direção pra querer melhorar o time, né? E mostra realmente que o Anderson Barros não tá à frente de um time amador e sim ele tá à frente de um time que é um dos times mais temidos do futebol brasileiro e por que não do futebol mundial. Não tenho dúvida em dizer sobre isso porque o Palmeiras tem um nome muito forte fora do país. E infelizmente nós temos um cara totalmente incompetente pra tratar do Palmeiras diante a essa torcida maravilhosa que nós temos. Ele fala sobre ter planejado ao longo dessa temporada, né? Sobre as discussões do Abel. Provavelmente ele levou nomes ao Anderson Barros que não foi solicitado aos pedidos do Abel. É algo que já aconteceu com o Filipão. O Filipão pede o nome X, eles vão lá e pegam o Z pra contratar com o Luxemburgo. Enfim, entre outros. Lembrando que o Abel não pediu nenhum jogador que... ele pediu jogadores, mas nenhum jogador que ele pediu chegou até agora. É um absurdo quando ele fala que o Abel pediu certos jogadores e a direção não conseguiu atender as solicitações do Abel. E ele diz, normal, faz parte, nós estamos preservando as finanças do clube. Ah, Anderson Barros, vai te catar, meu. Você tá de brincadeira com a nossa cara. Palmeiras foi o maior campeão no ano passado e você vem com esse discurso ridículo e idiota pelo nosso lado. Pelo amor de Deus, demonstra realmente que ele tá do lado de uma pessoa que faz jus ao nome de Banana, né? Ele e o Banana do Galhote se merecem. Em outro momento da entrevista, ele deixa claro que realmente eles estão dormindo com os troféus, com as conquistas e com as finais. Porque não almejam mais nada na frente do Palmeiras. Ele falou que o elenco chegou nas finais, o elenco chegou a ser campeão e é um time competitivo. Então, isso mostra realmente que nós estamos perdidos, torcida palmeirense. Outro assunto que foi comentado foi sobre as voltas do Borja, do Davidson e do Dudu. Me preocupou também as falas dele, porque ele deixa claro que vai contar com os jogadores, dependendo do que possa acontecer, que vão estar em reunião, todos os três ali, em cúpula, junto com a comissão técnica, entre outros que a gente sabe que tem interesses de vender jogadores. e pode vender o Dudu, né? Eu acredito que isso pode acontecer sim, por que não? Até mesmo depois dessa fala do Anderson Barros, a gente fica bem claro que isso pode acontecer. E quebra muito o paradigma de muita gente que foi contra o canal aqui, quando eu falei sobre o Dudu, a venda dele, sobre outros assuntos, né? Volta do Barro, a venda do Borja, enfim. Quando a gente fala, a gente fala com seriedade, com interesses ao torcedor palmeirense, e não por interesses de clique ou de crescer o canal às custas de notícias mentirosas. Ele até comenta sobre a permanência do Abel no final da entrevista, mas algo que eu não acredito, porque a gente sabe que a diretoria, sempre quando ela diz que o técnico vai ficar, acontece totalmente ao contrário. Ele comenta também com o Roque Júnior sobre a finança do clube, que eles preservam muito a finança, mais uma vez eles falam sobre a finança, e quando ele fala sobre o Abel, ele sempre utiliza a palavra eu acho. Isso mostra realmente que não está tendo uma ligação legal, porque ele acha. Eu acredito que se ele tivesse a certeza, ele utilizaria a palavra normal, sem o eu acho na frente. Então fica aí a entrevista do incompetente Anderson Barros, para vocês analisarem, quem quiser assistir na íntegra, nós disponibilizamos no canal MVVC Live, está na íntegra a entrevista do Anderson Barros, então correm lá, que vai estar na descrição o link para vocês irem até lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!